Dá só uma olhada nessa imagem que chama a atenção um caso de um caminhão que ficou aí destruído durante um incêndio. Você vai acompanhar em detalhes, aliás, os bombeiros tiveram bastante trabalho agora sim, enchendo o telão ao vivo do JR23, tiveram bastante trabalho porque a carga gerava um certo risco, um perigo, e é claro que tem que ter toda uma cautela. Isso aconteceu na nossa região, está na tela do JR23 e o Celso Kinder tem todos os detalhes. Pois não, que não? Mais uma vez, boa noite a você, meu amigo Samuel Sintra e também para toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23 Anete e também pelas nossas plataformas digitais. Olha essa cena realmente impactante. O Corpo de Bombeiros de Sacramento, Minas Gerais, foi acionado para atendimento de uma ocorrência envolvendo uma carreta que transportava insumos agrícolas à base de amônia. Segundo o motorista de 33 anos, o incêndio foi causado por falha mecânica no veículo. Deslocaram-se duas guaranições para a rodovia MG 428 e devido às proporções do incêndio no veículo, foi necessário o acionamento de um caminhão pipa como apoio. A preocupação nessa situação se deve quanto ao risco de consequências fisico-químicas causadas por reações entre o combustível, o ar ou até mesmo com a própria água usada para debelar o incêndio. Neste caso específico, a reação do insumo com a água pode gerar produtos inflamáveis, quanto também corrosivos, uma vez que a amônia e seus derivados aumentam a basicidade da solução aquosa, produzida no momento do combate. Mas, felizmente, tudo deu certo, o incêndio foi controlado e não houve vítima, Samuel Sim. Pois é, gera preocupação, um risco, realmente uma situação inusitada e que o motorista também teve, obviamente, o susto, mas ainda bem que teve todo o trabalho com cautela, com prudência dos homens do Corpo de Bombeiros também de Minas Gerais e houve aí o controle das chamas e não houve registro de feridos.